Nacional Tribus Bem-vindos ao canal. Inscreva-se, comente e compartilhe. Ponto de Astério. Firmino Alves, Bahia. Gontijo, ônibus de Ilhéus com destino, São Paulo. Ponto de Astério. Não, eu estou aqui no ponto de Astério, porque o olho quebrou, que eu já ia. Porque eu vi antes, mas eu faço aí negócio. Que momento da viagem não passa a casa? Passa a casa. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Obrigado! A CIDADE NO BRASIL